Música Número de pessoas com deficiência quase que duplicou nos últimos 10 anos. Veja neste programa mais detalhes sobre o Censo 2017. Elevado o número de infecções laborais preocupa o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Na rubrica Mais Vida, veja o apelo das pessoas com deficiência para uma maior inclusão no mercado de trabalho. Não perca estas e outras notícias no programa de hoje. Dados do Instituto Nacional de Estatística recentemente divulgados, apontam para um aumento da população moçambicana em mais de 7 milhões nos últimos 10 anos. Com este aumento, cresceu também o número de moçambicanos com deficiência. De acordo com o relatório em causa, aumentaram mais 225 mil novas pessoas com deficiência, perfazendo um total de 700 mil. Confira os números do Censo 2017 na reportagem a seguir. A população moçambicana com deficiência cresceu quase a dobrar nos últimos 10 anos, segundo os dados do Censo Tornados Oficiais pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Atualmente, em cada 100 moçambicanos, perto de 3 possuem algum tipo de deficiência. Mais de metade dessa população vive em zonas rurais, sendo que há mais homens com deficiência do que mulheres. Entre os tipos de deficiência, a motora é a que está em maior número entre os moçambicanos. Em seguida, estão a surdez, a cegueira, a mental e outros casos de deficiência. Um dado novo neste Censo é a distinção dos tipos de deficiência. Facto que anima o governo e a sociedade civil que esperam uma melhoria na condição de vida desta camada social. Muitas vezes o que acontece é imaginarmos números sem a utilização de dados concretos. Então, imaginamos qualquer coisa que não tem nada a ver com aquilo que é a realidade. Então, o Censo traz coisas muito boas no que concerna a questão da valorização da pessoa com deficiência no geral. É importante saber onde estão as pessoas afetadas pela deficiência, quantos somos e que tipo de deficiência eles têm, para se poder melhor desenhar políticas para o apoio às pessoas que portam a sua deficiência. Vão permitir que quem de direito possa tomar decisões de uma maneira geral para a melhoria das condições de vida das nossas populações. Particularmente em relação às pessoas portadoras de deficiência. Temos vários indicadores. Temos, por exemplo, as causas da deficiência. Isto é extremamente importante porque, eventualmente, poderão-se criar condições para minimizar esta questão das deficiências. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtane, acredita que os resultados deste censo vão ajudar a melhorar a inclusão de pessoas com deficiência no Sistema Nacional de Ensino. Vai permitir com que o setor da educação planifique melhor tudo aquilo que são as necessidades educativas especiais dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, são dados que vão fazer com que nós saibamos quantos surdos temos, quantos cegos temos, que é para programarmos professores para a língua de sinais, programarmos professores para o ensino em braille, programarmos todas as ações necessárias para responder à educação inclusiva para todas as crianças com deficiência. Cirilo Tembe, diretor de Integração e Cooperação Estatística, desafia as organizações que trabalham em prol dos direitos das pessoas com deficiência a fazerem uso destes dados para o bem-estar desta camada social. Os dados estão aí, as associações que velam por pessoas portadoras de deficiência e várias organizações, o próprio governo tem elementos agora para tomarem decisões de modo a melhorar as condições de vida do deficiente. Entretanto, as pessoas com deficiência sentem-se excluídas por não terem sido convidadas a participar na cerimónia oficial de divulgação dos resultados do censo. A inclusão significa que todos nós fazemos parte desta sociedade, mas, infelizmente, o dia do lançamento do recenseamento geral da população, onde estavam centenas de convidados, as pessoas com deficiência, representadas pelo seu fórum, não se fez presente porque não foi convidado. Não sendo convidado, para nós, consideramos isto, fomos excluídos. O censo registrou a existência de perto de 28 milhões de moçambicanos, sendo que as mulheres estão em maior número. A cada ano que passa, a população aumenta ainda mais. Pois, se fizermos um cálculo rápido, desde o primeiro recenseamento em 1980 até ao momento, a população moçambicana aumentou em mais de 15 milhões. Mas, ainda que esteja a aumentar, há também muita gente morrendo por vários motivos. O cancro é um deles. Dados do Ministério da Saúde estimam que, pelo menos, 25.500 pessoas sofrem de diferentes tipos de cancro em Moçambique. O cancro da mama e o do colo do útero são dos mais frequentes. Para reduzir estes números, a plataforma Olá Vida organizou uma palestra em que vários atores partilharam as suas experiências sobre estes malos. formaram as mulheres sobre o cancro da mama e o colo do útero. Para isso, trouxemos aqui testemunhas, trouxemos médicos, trouxemos enfermeiros, que é para explicar, em primeiro, a sua experiência. É uma iniciativa para todas as mulheres e um certo apoio a todas as mulheres que sofrem ou que sofreram de um cancro, mas também, mesmo as que não sofreram, é, de certa forma, uma informação para saberem o que é, de facto, o cancro. Cátia Saraiva e Stenha Ninhese, duas das palestrantes, contam como foram os primeiros momentos de convívio com o cancro. Tive que fazer várias instituições de quimioterapia, depois da quimioterapia tive que fazer a cirurgia, foi retirada da complexa da mama e terminei com a radioterapia. O processo foi complicado, foi um tratamento muito agressivo, que me causou muito sofrimento fisicamente, psicologicamente, foi um, costumo dizer, que foi um corredor muito negro, né, durante o tratamento. Agora fiz, fiz, estou muito feliz, porque o ano passado fiz os cinco anos de, já saí do período de risco. No princípio foi muito complicado, eu vomitava muito, tinha febres, passava muito mal. Para Adelaide Latajú, uma vez diagnosticado, um dos segredos para combater o cancro é a determinação. É uma trajetória de muita luta, de muita força e temos que ter muita fé e acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo. O médico Alberto Moraes explica que o cancro é mais frequente em mulheres jovens. Temos mais casos de mulheres jovens abaixo dos 30 anos com o cancro da mama e temos também um número grande de mulheres com jovens do cancro da mama. Há virem uma preferência específica que é a cidade da BEM. Ainda temos, não temos uma explicação. De acordo com o Ministério da Saúde, o cancro mata cerca de 17 mil pessoas por ano em Moçambique. Sim, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, foram detetados 25 mil casos de cancro em todo o país, sendo o cancro do colo do útero o mais mortífero. Para reduzir estes números, a plataforma Olá Vida reuniu vítimas deste mal para partilharem suas histórias e encorajar a sociedade a combater o cancro. Com estas notícias, vamos a um breve intervalo. Não saia daí! Olá, o meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV Surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No primeiro bloco, abordamos os resultados do Censo 2017, onde constatamos que o número de pessoas com deficiência quase duplicou em 10 anos. Falamos ainda da palestra organizada pela plataforma Olá Vida para sensibilizar a sociedade a combater o cancro. A segurança e saúde no trabalho continua a preocupar as autoridades moçambicanas. É que tanto os empregadores quanto os empregados não respeitam as mais básicas normas de segurança no trabalho, pondo em risco a sua própria vida. Mais de 51 mil e 400 infrações relacionadas com segurança e saúde no trabalho foram registradas em todo o país. No ano passado, estes dados foram avançados em Mapuz pela ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo. Infelizmente, grande parte tem a ver com infrações, irregularidades, incidentes na área de higiene, segurança e proteção no trabalho. Vezes sem conta, detecta-se em empresas, trabalhadores. Por um lado, empregadores, felizmente é a minoria que não disponibilizam o equipamento de segurança, que não têm dentro da sua entidade aquilo que são as normas. Vitória Diogo lamentou o fato de alguns trabalhadores não usarem equipamentos de segurança, violando a lei do trabalho. Também encontramos situações em que o empregador disponibiliza equipamento de segurança e o trabalhador não faz uso desse equipamento. Às vezes diz, não ponho a luva porque não consigo pegar bem o instrumento. Não ponho os óculos porque me incomodam. Não ponho o capacete porque o capacete às vezes me pesa. Não ponho a máscara porque com a máscara não consigo manusear bem aquilo que eu tenho que manusear. Então, a componente aqui de consciencialização, a componente de disseminação da informação é crucial. Um outro dado que mereceu destaque é a acessibilidade para pessoas com deficiência nos locais de trabalho. Nós sabemos que a pessoa que está no local de emprego e quando não há uma acessibilidade que permita que esta pessoa esteja segura nesse local, pode constituir um perigo. Então, isto o que é que significa? Estamos a falar de vários tipos de deficiência. Estamos a falar, por exemplo, das pessoas com deficiência visual, ao circular no seu local de trabalho e não só cautelar, por exemplo, a arrumação das coisas. Ele pode deslocar e pode se embater em alguma coisa ali no local do serviço. Os empregadores ouvidos pela TV surdo são unânimes em reconhecer a importância da segurança no trabalho e lamentam a existência de casos que perigam a integridade dos trabalhadores. Em termos de ações concretas que a Sazol tem adotado, em primeiro lugar é fazer com que os trabalhadores tenham conhecimento em termos dos riscos relacionados com os seus trabalhos, em termos de medidas de controle para evitar que estes riscos causem incidentes de trabalho. E temos feito também sessões de consciencialização, que é para que os trabalhadores conheçam as ferramentas, os procedimentos e todo o conjunto de regras que nós temos internamente, por forma que o trabalho seja feito de forma segura. Para adronizarmos os nossos equipamentos de proteção individuais todos, significa que elas são observadas, são avaliadas e fazemos testes de conforto. Depois do teste de conforto elas passam para o uso. Existem inspeções regulares das frentes de trabalho, inspeções individuais das áreas de saúde, de segurança do meio ambiente e inspeções conjuntas para averiguar. Caso aquele colaborador que não faz uso de algum EPI, ele é advertido para fazer o uso. E isso ocorre não só conosco como a Vale, também como as empresas contratadas. Existe uma cláusula, existe um código de conduta. De acordo com Diva de Saia Taken, quando se fala de segurança, é importante incluir-se a nutrição no ambiente de trabalho. Mais dias de doença, risco de acidente de trabalho, baixa produtividade moral e o fator retenção fica comprometido. Porque a médio e longo prazo, este trabalhador pode deixar de estar afeto ao corpo laboral da empresa. A inclusão social da pessoa com deficiência ainda é um desafio no país. Jovens e adolescentes com albinismo clamam por maior inclusão no mercado de trabalho. Elas dizem-se vítimas de discriminação. Perto de 30 mulheres, entre adolescentes e jovens, juntaram-se na cidade de Maputo para marchar em prol do empoderamento da mulher albina. O evento foi organizado pela Albimose em parceria com a Direção do Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo. A mulher com albinismo deve manter o seu foco, a sua determinação e nunca desistir. Nunca desistir porque nós sempre temos a quem vai-nos apontar o dedo, quem vai-nos criar barreiras para não conseguirmos ir em frente. Embora haja focos de discriminação, as participantes são unânimes em reconhecer que há melhorias no tratamento da mulher albina. É muito difícil para encontrar emprego. Assim, se você ser uma mulher de ir trabalhar na doméstica, há pessoas que desprezam, há pessoas que aceitam. Neste ano há uma mudança na nossa sociedade, porque às vezes no caminho há um respeito que existe. Sim, mesmo nas empresas, já encontramos as mulheres albinas a trabalhar. E a qualquer sítio onde nós vamos, não há discriminação como antes. A Argentina Simão, diretora do Gênero Criança e Ação Social na cidade de Maputo, garante que estão criadas as condições para o empoderamento da mulher albina. E elas estão asseguradas a sua participação em projetos de capacitação, em projetos de formação para o autossustento. A Unesco dá nota positiva à iniciativa e encoraja as associações que lutam em prol da pessoa com deficiência a serem mais unidas na defesa dos direitos desta camada social. É uma iniciativa muito boa e é uma iniciativa nacional, mas o que nós devemos lutar é para que ela seja mais do que uma iniciativa apenas da pessoa com albinismo. É uma iniciativa mesmo de uma causa nacional. Então temos que fazer dessa forma e só podemos fazer isso quando estivermos juntos. Equal Rights Under the Samson Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá, meu nome é Abdurreman Ibrahimo. Sou trabalhador da TV surdo. E como já devem ter reparado, sou uma pessoa com deficiência física ou motora. Mas o fato não impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é de me recensear para poder votar ou ser votado. Então, faça como eu. Dirija-se ao posto de reciclamento mais próximo da sua residência e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo de volta ao programa da TV surdo. Na segunda parte, abordamos a preocupação do governo em relação ao assustador número de infecções relacionadas com a segurança e saúde no trabalho no país. Noticiamos também o clamor das jovens e adolescentes com albinismo para uma maior inclusão no mercado de trabalho. Na rubrica Mais Vida desta semana, Abdul Ibrahimo traz o apelo das pessoas com deficiência para maior inclusão no emprego. Elas continuam a sentir-se excluídas. Pessoas com deficiência têm lutado dia a dia na formação superior, assim como técnico profissional. Mas a questão do emprego continua um desafio. Nesta edição do Mais Vida, trazemos para si preocupações, ou seja, desafio desta camada social. O negócio está rendendo, embora que há muitos problemas, mas é, conseguimos fazer qualquer coisa. Pago finanças, como a minha empresa já está recenseada, está recenseada no governo, pronto. O comércio, quando chega a hora, a gente manda pagar os impostos. Pagamos imposto, pagamos de segurança social, seguro, né? Mesmo os caros que tenho, sempre também ponho em seguro. Em 2017, fui um dos melhores estudantes a nível da escola. E tive um kit de uma máquina e comecei a vir investir o meu trabalho neste local. Estou tendo muitos clientes. Consegui também sustentar a minha família e é uma coisa muito importante. O primeiro de maio comemorou-se em todo o mundo o Dia Internacional dos Trabalhadores. O amigo telespectador acabou de acompanhar empreendedores, ou seja, que são pessoas com deficiência na cidade da Beira. Para já, acompanha figuras que lutam de dia a dia em prol de pessoas com deficiência, que esta camada social consiga emprego. Formar a pessoa com deficiência. E não continuar nesta situação de sapataria, latuaria, cestaria, por aí assim, não sei se o termo é adequado. Tem que se investir na educação das pessoas com deficiência de acordo com as suas capacidades. E nós já provamos que alguns de nós somos capazes. É uma questão de oportunidade. É uma questão de oportunidade. E às vezes esta discriminação sobre o mercado de emprego é uma discriminação de ordem subjetiva. Existem muitas empresas que podem recrutar jovens surdos, mas o recrutamento é muito reduzido. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldades para ter emprego. Algumas têm formação profissional em áreas como mecânica, eletricidade, canalização, construção civil, Mas, para ter emprego, tem sido muito difícil. Mesmo submetendo seu CV, a barreira continua. No que concerna as matérias relacionadas com a empregabilidade, sobretudo as pessoas com deficiência, Eu tenho estado a dizer que o nosso país, Moçambique, tem estado a definir leis, tem estado a definir decretos, Tem estado a definir políticas, mas que essas políticas não são efetivamente vinculativas. Não são vinculativas porque elas existem as políticas, mas que essas políticas não incidem efetivamente as pessoas com deficiência. Nós achamos que, como proposta, o governo tem que definir cotização. Nessas cotas, ter em conta qual é o número efetivamente que as pessoas com deficiência podem abarcar a esta cotização para ter acesso ao emprego. Nós já tivemos a estratégia da função pública para as pessoas com deficiência. E se nós formos agora a observar ou a buscar o relatório desta estratégia, nós vamos entender que as pessoas com deficiência, no geral, Não tiveram uma empregabilidade em termos de percentagem que sejam significativas nas diferentes regiões deste país. Isto significa que as políticas, os decretos, as leis existentes sobre o emprego, As pessoas com deficiência têm estado a sofrer uma discriminação para que esse acesso ao emprego possa ter. Mas isto é exatamente aquela questão de falta da vinculação das políticas relacionadas com as pessoas com deficiência. E se tomar em consideração as questões do gênero, na generalidade do homem e da mulher, Porque cada um de nós tem particularidades e especificidades que o setor do trabalho, o setor do emprego deve tomar em consideração. A OIT fala do trabalho digno. Trabalho digno, consideramos nós que é para toda a gente. Onde as pessoas com deficiência, em particular, devem merecer ter este trabalho digno como merecedor. Nós fizemos um trabalho, beneficiamos algumas formações com a OIT, onde a questão da deficiência, insistimos que deve fazer parte das agendas de todos os ministérios. Ricardo Morensi, secretário-geral da DEMO, diz que é preciso apostar na educação inclusiva de qualidades. E também haver cotas para pessoas com deficiência a nível do setor público e privado. Mas é preciso formar esta pessoa, preparar esta pessoa para o mercado de emprego, não é? Não estamos a falar só do setor privado, porque realmente o empregador quer o lucro, o empregador quer produzir. O empregador no final do dia quer o lucro e razão pela qual seleciona pessoas capazes para trabalhar na sua empresa. O que tem que ser feito aqui é aquilo que é uma espécie de, não só de responsabilidade social, mas criar cotas para o mercado de emprego. Mas olhando para as capacidades da pessoa que vai exercer este trabalho. Para si que esteve na nossa companhia, obrigado pela sua audiência e preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Estamos em período de recenseamento eleitoral. Conheça algum vocabulário relacionado na aula de língua de sinais de hoje. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Recenseamento eleitoral. Cartão de eleitor. Bilhete de identidade. Pode dizer sozinho? Recenseamento eleitoral. Cartão de eleitor. Bilhete de identidade. Recenseamento eleitoral. Cartão de eleitor. Bilhete de identidade. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Desta forma fizemos a presente edição do programa da TV Surdo. Pode continuar a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Nós voltamos daqui a sete dias com mais atualizações sobre a pessoa com deficiência.